Joana Marques, manhãs da Renascença. Podcast mais ao vivo, está bem? Mas o conteúdo deu na rádio e depois um estagiário mete na net. Não foi um conteúdo feito para o digital, tem juízo, não é? Então deem um globo de ouro aos estagiários da Renascença. Então ainda não está online? Não queres ganhar o globo? Tens de pôr isso online, rápido. Espera, estou só a acabar de limitar. Então deem um globo de ouro aos estagiários da Renascença. Quero agradecer à CITI Acaras por os prémios, não estava nada à espera. Obrigado em especial a Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves, Ana Galvão. Também aos meus colegas, em especial a Daniela Espírito Santo e a Ana Galvão. Então? Desculpa. Achas que está bem? Está ótimo assim, vá. Eu tenho aqui uma marcha na camisola, eu tirei.